Oi gente, oi gente, oi gente. O que que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma... uma cena em El Const. Muito feliz, muito feliz, muito contente. Meu nome é Sebastián Sinot, meu personagem se chama Charlie. Aqui está! E onde está Indy, onde está Indy? Olá, que tal? Me chamo Simón Tobias. E hoje é o debut de Indy House. Indy House. Indy House. B, 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 Stage. Recién han podido ver algumas... digamos baile, digamos baile. Clase de baile intensa. Me doi de tudo. Estuvimos estirando, metendo a pança, con as posturas. Acá improvisando Simón Tobias. Se tiram uma rima. Estão filmando Indy House. Fazer as escenas de esse dia. Tem que ver ele dançar. Dançar muito. Baila muito. Muito, 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 muito. Indy House. Indy House. Indy House. Bom, eu vou estudar porque se virou uma escena importantíssima para Milo. Te conto. Isto é o mais sagrado que tenho a... Quirões de la semana. Depois tenho algo que sempre me cuida e o tenho como um tesoro. Isto me lo regalou a minha melhor amiga, que é a Andrea de Alba. A vocês têm que conhecer. É a Carmen. Sim, sempre tenho a meus amigos como muito perto, que para mim são muito importantes. Vamos lá. Vengan e siganme. Vamos ao set, amigos. Acompañenme. Estamos em meio de uma escena. Desi, com Tiago e com Milo. Na cocina do Kunz. A gente, na escena Indy House vai romper. E como te sentís? Eu sinto nervioso, mas... ...increíblemente ansioso por fazer isso e feliz. Pasito. Está bom isto. Este é um gel. É uma geladeira. Eu não me tiro a ver. Tengo na porta e vou... Tengo a ver. 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 Estou imensamente feliz. A descansar. A descansar. Ii. Nunca Vou dar-te mal, meuiteiro.